Oi, irmã, vê pra que você tá gravando aí. Ô, Lele, tá gravando sim, porque olha lá, irmã, a luzinha tá apagando, incendendo a luzinha vermelha, né, Lele? Ah, sim, oi, gente. Eu sou a Babi, Lele, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai mostrar, Amandinha, fala. A gente vai mostrar como que tá o nosso dia de carnaval, como que tá animada aqui em casa, a gente na piscina, a gente pulando carnaval, com toda segurança, porque a gente ama carnaval, gente. É isso aí, gente. Então já vai deixando muito like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. E se você tá vindo, se divertindo muito nesse carnaval com a gente, foca no vídeo. E também, irmã, a gente gosta do carnaval por causa da fantazinha de carnaval. É, no Natal pode, tudo muito color... Natal, irmã. Ai, irmã, você tá com coisa de Natal, porque, gente, Natal, depois do Natal vem o quê? Carnaval. Carnaval foi uma alegria, que o Natal é uma alegria, o carnaval também é, a gente tá assim. É, toma aqui, tudo linda, tudo fantasiado, vocês vão ver tudo, gente, vocês vão ver tudo. Dá oi, Dudinho, olha só, vindo aqui com a gente. Oi, pessoal, eu sou a Dudinha, e eu tô aqui hoje, porque a Dilson me chamou pra pular carnaval aqui na Dream House, na casa do chão e da Barbie. É isso aí, olha só, gente, como é que tá linda. Mostra a vontade minha, titia. Ai, eu vou focar em você. Mostra pra gente esse look seu de carnaval, vai mostrando tudo, Dudinha. Ah, então, titia, esse look meu do carnaval é o look rocha com lilás e ajú e amarelo. E é o look do foguetinho da alegria. Que lindo. Ah, tá lindo esse look dela. E quem foi que fez esse penteado em você? Esse penteado em mim, estilo foguetinho da alegria, foi a titia Leleia. Oh, coisa linda, gente, fui eu que fiz, olha lá, dá uma voltinha pro pessoal de casa ver. Voltinha, Dudinha, dá uma voltinha, olha que coisa mais linda, gente. Fui, botei o cabelinho dela pra cima, porque criança soa bastante nesse carnaval. Colocamos essa roupinha nele, tá coisa mais linda. E olha só a make que eu fiz, gente. Passei um batonzinho bem leve, né, porque ela é bem pequenininha. E olha só que coisa mais linda. E a maquiagem que tinha a Mandinha e a Leleia que fizeram em mim. Eles passaram esse batom rosa maravilhoso da Barbie e passaram essa sombra da Barbie também em mim. Olha lá, coisa linda. E a Delce também tá muito linda. Ai, tá, sim, foi a gente que arrumou tudo, gente. As crianças tão tudo lindas, tudo estilo carnaval, tudo assim, tudo muito lindo, sabe? Muito colorido. E você, tia, iê, iê, você tá com qual fantasia aí? Ai, foca em mim, foca em mim. Ninguém sabe, ninguém sabe a fantasia dela. É, ninguém sabe, ninguém sabe a minha fantasia, né, gente? Mas tô muito linda. Olha só como que a minha irmã tá ativa, arrasando nesse carnaval. Só podia ser quem? A minha irmã, a Leleia. É, arraseira aí, irmã, arraseira. Olha lá, tá fechando o closet, tá fechando o closet. Olha que menina educada, fechando o closet. Olha lá, fechou que ela tava se vendo, olha lá, tá se vendo o espelho. Ela tá linda, né, irmã? Tá arrasando. Olha lá que bonitinha, mandando um beijo pro espelho. E também, irmã, a gente já colocou garrafinha de água pra todas as crianças, né? Porque a gente vai sair aqui pelo condomínio, só se mexendo no espelho. Vai lá chamar a Jelci. A gente vai sair, vai lá chamar a Jelci, menina. Eu tô indo, tia, eu vou lá chamar a Jelci. Oi, Jelci, a tia Leleia e a tia Mandinha estão chamando vocês pra mostrar o look. Olha só, ó, gente, vou mostrar pra vocês minha roupa. Eu tô aqui toda de Mulher Maravilha. Olha só, porque eu sou maravilhosa, né, gente? Olha só, o meu look vai focando. Olha, irmã, irmã, sobe um pouquinho, irmão. Olha, mostra que cê tem que tá lento o pé, irmão. Olha, gente, com minha irmã, com minha sambala, ganha tudo nessa boca aí. Vem, irmã? Tô focando. Olha, olha, dá aquela remexinha, irmã. Olha, olha, essa é minha irmã, gente. A bicha é samba demais. Tô noidinha, tô noidinha pra lançar. Noidinha pra se colejar. Tcheta, tcheta, tcheta. Ai, gente, essa é minha irmã. Essa é a Leleia, a bichinha é samba demais, gente. Olha o batu outro, irmã. Tava tocado, gente, vai lateral, irmão. Olha o pezinho, olha o pezinho dela, gente. Vou pegar o meu pé, vou pegar o meu pé. Então, samba, gente, samba dada só de salto, gente. Isso é só tô descalto. E, gente, ela samba de salto, tá? É daquilo de salto 50. Mas agora ela tá descalto, porque ela tá dentro de cabra. Tem que botar ela botar o salto. Vai lá, vai lá, Leleia. Mostra que samba melhor no peão, né? Essa é minha irmã, gente. Eu tô 3 concursos. Ó. Samba demais. No som da bateria, só tá cabida. Ela não pode ouvir, gente. O som da bateria que ela ficou doidinha. Olha, vai, Leleia. Isso aí, irmão. Aquele remerente, olha. Olha aquele remerente.